E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, sua saúde de forma geral. E no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre alguns hacks, passando algumas dicas sobre o conhecimento que eu adquiri tanto na teoria como na prática, pra você realmente ter vontade de praticar exercício físico. Porque muitas pessoas não gostam, estão no hábito do sedentarismo, estão na inércia, como diz a lei de Newton, o corpo tende a permanecer na inércia, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E é justamente isso, hoje eu já me habituei tanto que o dia que não dá pra eu praticar exercício físico, que não dá pra eu ir correr, enfim, é como se tivesse tirado alguma parte do meu dia, é como se tivesse faltando algo pra eu realmente me sentir bem. Então eu já me acostumei tanto que eu cheguei a esse ponto, mas eu nem sempre fui assim, eu fui sedentário, eu fiquei, claro, quando criança e na adolescência eu jogava bola, enfim, praticava exercício físico como qualquer um. Mas ali a partir dos 15, 16 anos, fiquei sedentário total, fiquei mais de 4 anos sem jogar bola, não jogava, brincava esconde-esconde, nada, nenhuma atividade, só o computador, dormindo, escola, enfim. E realmente, né, você vai, cada vez mais, quanto mais sedentário você fica, você fica cada vez mais sedentário, a vontade sua. E realmente, como você tá inerte, você tende a ficar na inércia. Então realmente, pra começar a fazer atividade física, é como você tem que fazer uma força pra romper uma barreira, né, invisível, mas que existe, né, digamos assim, que realmente dificulta as pessoas a praticarem atividade física. E geralmente as pessoas começam com o intuito de emagrecer e começam motivadas e muitas vezes não vão muito longe. Tem pessoas que geralmente no começo do ano que faz promessa de que vai mudar, pagam a academia, tem no plano anual, vai duas semanas, um mês e depois desiste. Porque realmente, até você desenvolver o hábito é um pouco difícil. Mas o intuito desse vídeo é eu passar aqui algumas dicas, alguns hacks, como mencionados, que vão facilitar esse processo. Por exemplo, eu já passei em algum outro vídeo, né, de como desenvolver disciplina, de que você deve começar por aquele tipo de atividade que você mais gosta. Nesse caso específico de saúde, né, no caso dos exercícios físicos, comece por aquela que você mais gosta. Se a pessoa não gosta de correr, e ela gosta, por exemplo, de jogar futebol, de jogar tênis, de fazer natação ou qualquer outro esporte, e ela quer começar a correr, porque é uma das que mais traz benefícios, enfim, se feita adequadamente, ela vai começar, só que o dia que ela estiver desanimada, ela vai, não vai, ela não vai ter a força de vontade necessária pra levantar da cama, pra trocar de roupa e pra ir fazer o exercício. Agora vamos supor que ela tem um tesão, uma vontade louca de realmente fazer natação todo dia. Mas ela não tava fazendo porque tava meio corrido, mas ela vai lá e se organiza, né, nos horários dela, na agenda dela, pra realmente praticar aí uma hora de natação por dia. O dia que ela estiver um pouco cansada, um pouco mais cansada, um pouco mais estressada devido ao dia anterior, não teve um sono tão bom, mesmo assim ela vai, ou se ela não for, vai ser bem raro, mas a probabilidade dela ir, na maioria dos dias desse tipo, né, de estar um pouco mais cansada, ou de qualquer outro problema específico, é muito maior com a atividade que ela ama fazer, nesse caso do exemplo natação, do que se ela estivesse fazendo corrida, porque ela iria desistir, porque, ah, eu tenho que correr, vai cansar, vou ficar ofegante, eu não gosto tanto, tô cansado, e vai ficar querendo desculpas, e de fato ela não vai. Então o primeiro passo é você escolher a atividade que você gosta. Como eu já mencionei, né, nesse outro vídeo aí de como desenvolver disciplina. Você tem que começar pelo que você gosta. Depois você pega vontade, gosto, de fato, por se manter ativo, por se manter em movimento, por se manter praticando atividade física, e depois até as que você não gostava tanto, que você odiava talvez, você passa a gostar, ou passa a suportar, e faz numa boa. Porque realmente vai trazer benefícios de produzir neurotransmissores, regular hormônios, e vários outros benefícios, ok? Reduzir a ansiedade, estresse, e assim por diante. Isso é o, quando toda atividade física é bem feita, esses são os benefícios. Umas em maior grau, em menor grau, mas todas vão trazer esses benefícios. Agora, as dicas mais centrais que eu quero passar nesse vídeo, são mais para o fator psicológico, emocional. Porque às vezes as pessoas também pensam que ao praticar atividade física, ela vai estar perdendo ali uma hora da sua vida, uma hora e meia, enfim, 30 minutos, o que quer que seja. Vai estar perdendo tempo, porque ela poderia estar investindo em um outro momento profissional, em alguma habilidade, em alguma diversão, o que quer que seja. E a minha dica central, meu rec central, para facilitar esse processo de você começar a fazer musculação, de você começar a correr, de você começar a praticar algum esporte, o que quer que seja, com exceção aí da natação, algum ou outro específico, mas a maioria dá, é possível. Primeiro, é você, nesse momento que você estiver praticando essa atividade, de forma passiva, você fazer aquilo que você gosta. Você, tem pessoas que colocam música para praticar musculação, para praticar corrida e assim por diante. Que às vezes, quando a pessoa vai ficando ofegante, e ali nos momentos finais que está mais cansada, é o que dá mais ânimo para continuar, principalmente se for uma música eletrônica, ela é bem animada e tudo mais. Então, basicamente é isso, você tem que procurar fazer de forma passiva aquilo que você gosta. Tem pessoas que vai ser, escutar música, que vai facilitar esse processo da atividade física. Tem pessoas, principalmente se você quiser aproveitar para desenvolver uma nova habilidade, para se desenvolver profissionalmente, para se melhorar, se evoluir profissionalmente, é você escutar podcasts, ver vídeos, pelo menos de forma passiva, colocar ali para correr, para você ir ouvindo, ouvir audiobooks sobre os assuntos de livros, de assuntos em geral que se interessam. Pessoas que também estão aprendendo inglês, colocar ali um podcast em inglês, para ir melhorando a compreensão oral, que é um dos fatores primordiais para aprender idioma, seja inglês ou o que quer que seja. Enfim, se você, no meu caso, que eu gosto de saúde, quando eu estou praticando alguma atividade física, que eu não estou com vontade de ouvir música, que eu estou com vontade de aprender, de melhorar, de aperfeiçoar meus conhecimentos, eu coloco algum podcast sobre saúde, sobre nutrição, sobre estilo de vida saudável, ou pego algum vídeo e deixo ali rolando para ir escutando. Enfim, aproveite melhor esse momento. E aí, nisso, você não terá a sensação de que você está perdendo 30 minutos, uma hora, uma hora e meia do seu dia. Você terá a sensação de que você está, além de melhorando sua saúde, você estará investindo em si mesmo, estará melhorando profissionalmente, evoluindo como pessoa, melhorando profissionalmente de forma geral, aprendendo um idioma, aprendendo uma nova habilidade, aperfeiçoando, relembrando algum conhecimento que você precisa saber, que você não está tão afiado assim. Enfim, há várias maneiras de fazer isso. Como dito, audiobooks, os escutando podcasts, deixando o vídeo correr. Enfim, há várias outras maneiras também, mas essas são as principais. E com certeza, se você colocar essa dica no seu dia a dia, na sua prática de atividade física, além de você melhorar a sua saúde, de forma passiva, você estará melhorando profissionalmente, pessoalmente, evoluindo como pessoa, adquirindo uma nova habilidade, aprendendo inglês. Enfim, aperfeiçoando algum conhecimento que você já tem, alguma habilidade mental, emocional, de forma direta ou indireta, através dessa prática de ouvir audiobooks, livros, em formato de áudio, de ouvir podcasts. Enfim, é realmente uma ferramenta que talvez no começo pareça estranho, principalmente para quem não coloca nem música para ouvir, talvez no começo possa ser algo até que te atrapalhe. Não é recomendado, de forma alguma, fazer isso quando a pessoa vai começar a praticar musculação, especialmente, porque a pessoa realmente tem que ter uma consciência corporal para não causar lesão muscular. Mas depois que a pessoa já está acostumada, se o seu foco não é ser fisiculturista e ser atleta, se é apenas praticar realmente para ter benefícios na saúde, você não precisa de um foco total, milimétrico, de cada repetição, de cada série e assim por diante. Então, sim, você pode lançar mão de ouvir música, de ouvir podcasts, audiobooks, de deixar o vídeo correndo, para realmente melhorar esses quesitos, evoluir como pessoa, melhorar profissionalmente, pessoalmente, e através de ouvir os audiobooks, os podcasts e assim por diante, e realmente se tornar uma pessoa melhor, acima da média, até porque enquanto pessoas estarão aí fazendo atividade física, ou até mesmo sedentárias, aproveitando vídeo de comédias e tudo mais, você estará se melhorando profissionalmente. E claro, se também você quer, durante o seu momento de atividade física, usar esse momento para se descontrair também emocionalmente, para colocar ali vídeos, áudios de comédia e também sem nenhum problema. O importante é você não deixar de fazer atividade física, porque você sente que seu dia está sendo perdido, que está te deixando mais estressado, que você poderia estar ali vendo algum vídeo engraçado, ouvindo alguma piada, algum stand-up, ou que você poderia estar melhorando sua habilidade, poderia estar aprendendo inglês ou qualquer outra coisa que te melhore como pessoa, seja profissionalmente, seja na questão do humor, na questão emocional, o que quer que seja. Basicamente é essa dica, esse seu hack, que realmente você vai se sentir melhor, principalmente depois que você pegar esse hábito específico de conseguir de forma passiva ouvir, sem prejudicar a performance, o desempenho na sua atividade física, e sem te aumentar o seu risco de lesão também, por falta de consciência corporal, beleza? Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos e notificações para melhorar a sua qualidade de vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, que talvez desejam fazer atividade física, mas não sabem por onde começar, que o primeiro passo é realmente escolhendo aquela que a pessoa mais gosta, e depois também aproveitando de forma passiva para aproveitar o tempo, matar dois coelhos com uma cajadada só, como se diria em alguns locais, ok? Sucesso e uma saúde e excelência para todos nós, se você deu like, se você gostou dá o like, se não gostou dá o dislike, comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando, e é isso aí, sucesso e uma saúde e excelência para todos nós, até o próximo vídeo, falow! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho